O que é isso, mano? Ah não, velho. Eu mato o cara, o cara e o outro me mata, velho. Eu tava começando a gravar, velho. Ah não, mano. Esse jogo dá raiva demais. Eu tava chegando aqui na safe pra guardar minhas armas, velho. É muito um camper, velho. Que desgrama, cara. Eu levei um monte de cara, só que eu não tava gravando, velho. Aí vocês falam, é mentira. Morreu toda hora. Não, eu não morri, mano. Eu matei. Só que tava de noite, então tava ruim pra gravar. Eu matei os caras, tá ligado? Aí vem esse palhaço, mano. Ah não, eu vou lá no meu loot, velho. Eu vou lá pegar aquele trouxa do caralho, velho. Agora eu fiquei em raiva, mano. Tá começando aquele vídeo, tá ligado? Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vambora. O Donatello vai aparecer aí no meio da gravação. O Mal tá aí. Tem um vozão. Tem um monte de gente jogando no servidor aí, velho. Uma hora ou outra a gente vai achar esses caras, mano. Um monte de idiota aqui, ó. Só eu tava matando até agora, mano. Só vi aqui o meu. Ah, é, é. Eu posso provar, eu posso provar, ó. Aqui eu matei o cara. Matei o cara e o cara de trás me matou. Mas eu vou subir mais aqui. Vamos ver aqui. Ah, mas essa é mentirosa. Matou ninguém não, né? Matei ninguém não, né? Cadê? 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 Aqui, ó. Matei um aqui. De boa. Já bota dois aí na conta. Matei outro aqui. Três. Cadê? Cadê? Tem mais, tem mais, mano. Tinha mais, só que não pegou, tá ligado? Os caras tão metendo louco só porque eu tô gravando. Mas tinha mais, velho. Matei um monte de gente, mano. Então vambora. Minha meta hoje é pegar o machado. A gente vai cortar a árvore, tá ligado? A gente vai fazer uma basezinha pequena, velho. Tem quatro cabeças ou cinco por aí, tá ligado? A gente vai se encontrar no servidor. Uma hora ou outra a gente vai se encontrar, velho. Então eu já tentava meter uma basezinha aqui. Vambora, vambora. Oh, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Vai matar não, né, idiota do caralho. Vai matar não, vai matar não, né? Ele nem tá me vendo, ó. Parar de correr, seu trouxa. Calma, calma, amigo, amigo, amigo. Calma, calma. 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 Calma aí, calma aí, doido. Calma aí, calma aí. Olha isso aí, velho. Ah, não, mano. Pô, você é um trouxa, mano. Vou te pegar, seu trouxa. Não, não, na moral, velho. Vou pegar, velho. Eu vou pegar esse cara, na moral, velho. Agora ele tá ferrado, tio. Agora eu vou pegar esse trouxa, mano. Cadê? Vai, vai logo. Onde eu tô? Meu Deus, mano. Por que eu nasci tão longe, velho? É por ali que eu tenho que ir, velho. Eu tenho que me encontrar com o mal, velho. Ah, foi o cara que eu matei, velho. Olha lá. Mas, cara, aquele cara que eu matei e o outro me matou por trás, olha lá. Foi ele que me pegou agora, mano. Ah, e foi vingança. E não pode não, tá ligado? É anti-RP, velho. Mas o cara se lembrou da parada que aconteceu antes, mano. Eu vou mandar banir ele, velho. Logo, anti-RP. Isso, caralho. Isso que eu gosto. Vem, vem. Isso, garoto. Bate de frente agora, velho. Bate de frente que é isso que eu quero. Só falar que tem um colete aqui dentro. Se falar que tem um colete, outra arma. Delícia. Delícia, mano. É assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Vambora. Derrubei, derrubei, derrubei. Nossa Senhora, velho. Esse aqui tá looteado, velho. Esse tá cheio do loot, mano. Não é a cara dele. Olha a cara dele. Nossa Senhora, tem até skin, velho. De caveira. Eu sou foda. Eu matei um trouxa. Joga isso aqui fora. A dele é massa. Joga isso aqui fora. Essa é a pistola maneira. Já tem tudo. Coletão. Cadê, cadê? Deixa aqui. Cigala é coisa de trouxa, mano. Não pega isso, não. Bota aqui. Passeixe. Oh, tem cara que eu acho, hein. Escovi alguma coisa passando aqui, velho. Minha mãe do céu, velho. Agora o bicho tá aí sinistro aqui, tio. Vem, vem, seu trouxa. Pra cima de mim não, tiozão. Pra cima de mim não, tiozão. Vambora. Caralho, velho. Essa foi bonita, hein, mano. Mano, agora eu tô com a cara verdona, velho. Eu quero chegar lá perto desse idiota lá, velho. Cadê, cadê? Vambora, vambora. Tô um quilômetro lá do local onde tá o mal, velho. Eu só não posso morrer no meio do caminho, mano. Na real, velho. Eu tô ficando puto já, velho. Eu quero ir pro local safe, guys. Porque lá eu não morro, tá ligado? Eu quero só me reorganizar, velho. Eu tô com 50 de vida. Se eu tomar um tiro, eu morro, velho. Aqui é a bala com o homem, tiozão. Aqui é a bala com o homem, mano. Aqui eu não perco a trocação, não. Aqui tá de boa. Alô, sou eu. Cadê? Tá alguém aí? Alô. Sou eu. Sou eu. Aqui. Sou eu. Alguém aí? Cadê vocês, mano? Alô. Cadê esses caras, mano? Os caras falaram que tava bem aqui, velho. Alô. 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 Alô, vocês. Cadê vocês? Cadê vocês, caralho? Alô. 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 Calma aí, irmão. Caralho, quer me matar de susto, porra. Por que essa máscara de cabelo é que me matou? Calma aí, tiozão. Aqui é matador, caralho. Por isso que essa máscara. Calma aí. Aê. Tamo no grupo? Tamo no grupo? Fala alto aí, tô te ouviu não, mano. Isso parece que tá morrendo. Aí, caralho. Eu não sabia que tinha sido a pessoa, não, mano. Agora sim, tio. Ó. Ó como é que eu tô. Fui tomaladão aí, ó. Ó, eu levei uns cinco caras ou seis ali atrás, velho. Na moral, velho. Tinha uns caras, velho, de sniper. Uma arma que tira muito dano, velho. Eu tava de sniper, pô. Eu peguei o sniper, só que tava sem mira. Aí eu matei um, o cara me matou por trás, desgramado, velho. Cadê? A gente vai ficar aqui. Como é que vai ser? Vamos lá, vamos lá. Cadê o outro grupo, mano? Ah, mano. A gente saiu do grupo deles, que eles estavam mal longe. Ué, ué, ué. Mas tem que juntar todo mundo, só que daqui a pouco se vê aí, já era, mano. Quer que junta, mano? Calma aí. Melhor, melhor, pô. A gente tem que fazer uma basezinha, tá ligado? Ah, todo mundo. Bora, bora, bora. Pera aí. Vou avisar. Nossa, agora sim, galera. Tem terceira pessoa, tá ligado? Vou ficar alternando, velho. Eu não sabia que não tinha, não, terceira pessoa, velho. Olha isso, mano. Caralho. Agora sim, tio. O campo de visão ficou um pouco melhor, tá ligado, galera? Pra gravar, velho. Do que ficar só de primeira pessoa. Assim fica bom. Recebi uma informação. Só cabe cinco. Só cabe cinco no grupo? Não tem. É, não tem como ir todo mundo. Ué, mas o que que tem? Faz cinco uns, cinco outros e junta. Onde, 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 onde? Não, onde? Lá no fundo, no meio do aberto. Pula pra cá, pula pra cá. Pega o corpo. Ah, ele lá, lá, ele lá. Calma, 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 pode ser ele. Tem cara lá. Ele tá no meio da boitinha ali. Quer pegar ele, todo mundo? Sai daí, caralho. Bota a cara, caralho. Fica olhando aí, fica olhando aí que eu vou cercar ele. Ele tá bem ali, ó. Tô vendo ele. Oh, atrás, 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 atrás. Dois negros atrás, dois negros atrás. Tem dois, 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 dois. Aonde? Corre, corre, corre pro cover. Corre pro cover. Lá na esquerda, lá na esquerda, lá na praia. Meu Deus, mano. Que isso? Vocês são com medo dos caras, tio. Três, 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 é três. É três, cara? Porra. Calma, calma, calma. Deixa eu vir, deixa eu vir. Eu pego de doze. Deixa eu vir, mula. Deixa eu vir. É zumbi. É zumbi. Zumbi, porra? Não. Não tem zumbi não, caralho. Parece zumbi, velho. Acho que eu matei, acho que eu matei. Ai, matei um. Caralho, que porra ali? Que que é que é? Ai. Quase que eu tomo. Derrubei outro, derrubei outro. Boa, boa. Caiu, 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 caiu tudo, caiu tudo. Bora, bora, bora. Ó, um é meu, tio. Deixa um aí. Cada um pega um, vai. Caralho, só tem coisa bosta nesse cara aqui, velho. Então esse é seu. Ah, não, negativo, negativo. Tem nada de bom, mano. Tem nada de bom, os caras. Ai, tô sem arma, porra. Agora o outro cara fugiu, o outro cara fugiu. Porra, dá um tiro na cabeça desses dois, mano. Na real, velho. Ponto lixo, velho. Pô, bora pegar a roupa dos caras pra fazer bandagem, caralho. Faz aí, pô. Eu tô de boa. Ah, é? Eu não tô, não. Cadê? Eita, eu me tiro, eu me tiro. Lá de cima, lá de cima. Ai, ai, ai. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Alguém tá dando tiro lá de cima, lá de cima. Tá, tá. Pega a cover, pega a cover. Tá, calma, calma. Essa arma não é boa, velho. Eu tenho que pegar de pistola mesmo. Essa pistola aqui é a 762. Isso aqui é uma bala, já era, tá ligado? Eu acho que é uma desertona isso aqui. Casa verde, casa verde, tá? Casa verde. Casa verde, casa verde. Ó, tá longe, velho. Tá dentro da casa verde? Ele tá do lado de fora da casa verde. Eu vou avançar aqui. Cadê, 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 cadê? Tá ali, ó. Ele tá dentro daquela casa verde. O que você vai fazer? Como é que se cura, mano? Você tem alguma coisa pra curar aí? Tenho, é a roupa rasgada. Vamos mandar a gente aí. O cara tava na casa verde. Cadê, é ruim? Prova, dropei, peguei. Quer botar nele? Aí tu coloca no slot de baixo os números lá embaixo e... Segura aí, segura aí, né? Tá curando. Eu tô com 10 mandagens aqui se precisar. Tô com 10 mandagens. Ah, isso aqui também dá pra usar com bandagem. Eu não sabia não, velho. Caralho, isso aqui é bom, mano. Vambora, vambora. Tá embora morto. Meu Deus, eu achei que só dava um, velho. Ele levou muito tiro? Tivei um. Olha ele correndo, olha ele correndo, olha ele correndo, subindo, subindo. Tá correndo, subindo, tá correndo, subindo, ó. Tem dois caras lá, dois caras. Um tá fugindo dele, eu acho. Tem um cara fugindo. Eu vou roxar nele de 12. Olha ele lá, tá vendo ele lá? Calma, calma, calma. Tira não, tira não, tira não. A gente vai pegar ele, calma. Cara, eu tô com medo de perder esse capacete, mano. Bicho, é bonito, velho. Caralho. Me dá corvo? Você me dá corvo? Eu acho que tem um ali no meio das árvores. Se você me dá corvo, eu vou dar a volta. Ah, tem dois caras descendo ali ali, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Ih, deu ruim. Tá vendo lá, dois caras? Tô vendo, tô vendo. Hum, vai dar ruim. Se não se identificar, vai dar ruim. Tá vendo, tá vendo. Se identifica, se identifica. Vai morrer. Vai morrer. Se identifica. Vê esse trouxa, ele tá por aqui. Porra, eu falei pra se identificar, caralho. Não quer se identificar, morre, tio. Agora é o seguinte, eu tenho que entrar aqui. Matei, matei. Mais coisa aí, que eu vou ter que curar aqui. Caralho, nós matou aqui, né, tio Zola? É quem, é quem? Caralho, você é muito lixo, mano. Meia hora. Bora matar. Tem vários caras aqui na frente. Vamos matar. Segura aí, segura aí. Calma aí, calma aí. Tem alguma coisa pra beber? Alguma coisa aí? Nada. Eles tem que entrar no squad aí. Calma, para, para. Aperta a F5 aí. Aê, aê. Tô tomando em quadro aqui. Tem os caras nessa casa ali. Qual casa? Vamos lá. Na pista ali, pô. Eles são lá na pista. São dois caras armados. Ah, a gente tava lá matando todo mundo. Não viu ninguém, mano. Vamos lá ensinando a matar esses caras. Não ouviu, é? Tem mais de dez pessoas já, filho. Não morro, não, mano. Se joga aqui, eu mato pra caralho. Vamos embora. Eu morri a 200 metros daqui. Bem aqui, né, filho? Eu morro é porque é lixo. Vamos embora. Vamos embora, então. Agora pega esse trouxa. Vamos embora, vamos embora, guys. Aí. Idiota chegou, dona tela. Vai morrer de novo. Se liga-se. E o mal? O que deu com o mal? Olha o cara lá, cara lá, cara lá, cara lá. Lá em cima, lá em cima. Lá em cima, trás da casa, trás da casa. Vem, 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 vem. É, tô lá em cima, não tô morrendo. Tá por aqui, tá por aqui. Paz, 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 paz. Paz é o caralho, tio. O pai não, tio. Muito apaixonado no coração aí. Ah, é, 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 é. Boa, 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 boa. Pegamos aqui. Água, por favor, água aí. Vamos pegar. Vamos pegar. É esse do meu e-mail, é esse do meu e-mail. Aí, pega a máscara aí. Tá querendo a máscara aí? Pega aí uma. Fica pegando que eu vou ver se tem mais. O nosso objetivo é pegar um machado e achar um local pra gente fazer desmatação e fazer uma casa. Onde, onde? Clica na montanha. A gente precisa pegar machado, mano. Abre, abre, abre. Fica dando mole não, trouxa. Fica dando mole não. Eu me atrapalhei um pouco atirando em terceira pessoa. Tem que ficar em primeira. Ó, tem o corpo aqui que é do carro que a gente pegou. Essas roupas aqui tudo transformam em pano. Porque a gente faz bandagem, tá ligado? Então eu pego mais bala aqui. Ah, é, tem que achar um machado. Vamos fazer o seguinte, eu vou marcar um local e a gente vai, calma. Eu marquei um local, ó, Zagia. Apareceu pra vocês também o lugar que eu marquei? Pra lá? Não, não. Olha lá, marca na esquerda, Zarya. Na esquerda, Zarya. Zarya lá em cima, não marcou não. É, marca lá e vambora lá. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Ó, se morrer o que acontece? Vai ter medo. Calma, manda ele levantar a mão. Levantar a mão. Levantar a mão. Levantar a mão. Vai morrer, vai morrer. Levantar a mão. Qual que é o seu nome, tio? Relaxa. O que? Como assim, velho? Gorgon? Chama de Gorgon. Gorgon, mano? Quem é tu, tio? Novato aqui, cara. Acabei de espalhar ali atrás. Tem nada aqui. Você acabou de nascer. Nasceu grande, hein, mano. Caralho. Olha o nano. Falei nascer, tô ouvindo errado. Ué, mano. Tá aí, aí, aí. Como o nome tão, porra? Metendo um louco, tinha as ideias. Ignorante da um caralho, filho. Tomou só uma bala só. Vambora. Porra. Caralho. Tô ouvindo errada as ideias, mano. Vai fazer a casa. Caralho, foi uma bala que eu nem vi. Mas sai da minha arra. O mal vai ficar lá embaixo, mano. O mal, ó. Idiota do mal lá embaixo. Bebendo água. O mal tá bebendo água do mar. Mas consegue, mano. Cuidado. Mete louco, não. Deixa eu experimentar. Deixa eu dar um tiro na perna. Vai, vai. Tem a 12 e 35 punição aqui de sniper. Vambora. Vambora pra aquele local lá, mano. Aquele local deve ter coisas pra gente poder fazer, tá ligado? Uma base, mano. Esse é o objetivo. Base, velho. Tô vendo dois caras lá embaixo. Dois caras lá embaixo na água, tá vendo? Tá. Ô, essa arma sua. Eu acho que chega lá, não chega não? Essa arma sua. Bora, bora avançar, bora. Calma, 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 calma. Eles tão bem tranquilão, tá ligado? Nem sabe que tem alguém olhando eles, velho. Vamos deixar pra lá, mano. Deixar pra lá, aqueles caras lá? Não, pô. Tiro, bora pra cima, filha. O cara tá indo lá pro mal. Mas estão andando tranquilão, velho. Eu tô achando que aquilo ali nem é gente. Eu acho que é uma pessoa dos seres humanos de outra vida, velho. Ó. Exatamente. Ó o mal, o mal, o mal chegando aí. Ó o mal chegando aí. Moderno, moderno. Tem, tem. Tem, tem. Tem alguém. Ah, você perdeu, mano. A gente acabou de matar 10 caras ali, mas rushou em nós. Ó, tem um tomate top. Eu tenho um tomate top. Eu tenho um tomate top. Helicóptero? Que helicóptero é esse? Tem helicóptero? Tem, tem. É meu, é meu. 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 É, eu só tenho uma arma ruim aqui, mas vou embora. Alguém pediu ou é aleatório isso? Alguém pediu ou é aleatório? Sei lá. Eu acho que é aleatório, mano. Mano, olha isso. Eu peguei o helicóptero, mas tá bom. Caralho, é, não. Pega, pega, pega. Não deu um milho, só a mão, não. Vambora. Caralho. Mano, alguém vai pegar, velho. Eu tenho certeza de estar um pouquinho ou não. Vai cair na nossa frente, na nossa frente, na nossa frente. É meu, é meu. Calma, calma, calma. Ó, vê o que que tem dentro, hein, caralho. Vai, 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 vai. Vem ao redor, deve ter cara, mano. Vai ter, vai ter, acho que vai ter bot. Tenho certeza dessa porra, mano. Vai, vai, vai. O que que tem dentro, o que que tem dentro? O que que tem dentro? Deixa eu dar uma olhada aí, sou mula. Deixa eu olhar a sua mula. Deixa eu olhar a mula. Deixa eu olhar a mula. Deixa eu olhar a mula. Eu tô indo pegar aqui, pera. Calma aí, Camille, deixa eu olhar. O que que tem que tem? Pega, 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 pega. Tá porra, mano. Vai pegar rápido. Ah, tá, caralho. Calma aí, tio. Ô, Mauro, droga lá um tomate de sopa aí pra mim. Eu dropei os dois. Minha mãe do céu, velho. Caralho, mano, acabei de pegar uma snipezona aqui, tio. Mas só tem cinco balas. Ô, eu peguei uma carga que só tem cinco balas, mano. Eita, cacete. Tava experimentando a dor, tava experimentando a dor. Vambora, vambora, vambora. Caralho, mano, agora sim, tio. Apertar na... Olha isso, velho. Bora ficar marcando, bora ficar marcando. Daqui, ó. O que 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 eu tenho? Não, alguém vai vir por trás pegar nós, eu acho, velho. Fica atrás da pedra, atrás da pedra aqui. Calma aí, calma aí. Só pra reorganizar, calma aí. Oh, para, 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 para. Para, quer morrer, quer morrer. Para, para, vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Vem aqui, vamos conversar, vamos conversar, conversar. Conversar, conversar, conversar. Conversar, mano. Conversar, mano. Calma, velho. Meu Deus, mano. Olha onde é a ripena, onde é a moraveira. Eu quero morrer. Pô, olha onde é a moraveira esse, ô lixo. Ah, o cara que você queria matar aí, ó. Pronto. Boa, boa, boa. Eu tenho roupa para não rasgar aí, velho ainda. Boa, boa. Rasga ele, rasga ele, mano. Que parada paia, mano. Cadê, mano? A gente não fez a parada aí, não. Chega aqui, chega aqui. Montanha. Você vai dar montanha, se der montanha tem um. Cuidado, cuidado. Se der montanha tem um. Fica esperto, calma. Estou com 33 de beleza aqui, ele aqui, ó. Matou. Cadê, cadê, cadê. Não, não, não. Tá aqui. Calma, não vejo ele. Não vejo ele. Matou, matou, matou. Boa, 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 boa. Vamos fazer o bagueirado. Caralho, vamos morrer, tio. Vamos fazer um negócio lá, porque aqui está tenso, velho. Não fez com que eu estou afim de morrer, não, mano. Eu vou nascer lá longe. Cara, eu estou de carro, velho. Eu tenho que dar o tiro e acertar. Se eu não acertar, eu estou almo, velho. Então, você vai ter que ir na frente, que se tu errar... Eu estou sem 12, mano. Ah, eu estou de 12. Então, eu vou na frente. É isso, isso. Boa. Ó, tem água de curral ali. Vai dar para tentar beber, velho. Limpa as casas, limpa as casas, limpa as casas. Ó, não tem nada, não tem nada. Isso aqui é passado aqui. Então, alguém pode estar aí. Cuidado, hein. Caralho, não tem água potável nesse bagueirinho. Deve ter, deve ter água. Água de vaca. Aqui, aqui, pega aqui. Bebe isso aqui, ó. Ah, não. Eu vou ter que beber, velho. Achei uma solda, achei uma solda aqui, pô. Tem parada aqui. A solda boa, citaram. Caralho, está sobrando aí, mano. Ah, isso aqui é para fazer bandagem, velho. Isso aqui. Eu vou comer uma paradinha aqui, mano. Não sei o que serve isso aqui, não. Mas deve ajudar em tudo. Eu quero. Vambora, vambora. Como é que isso aqui ajuda em água, velho? Ajuda em água, meu Deus do céu, velho. Ai, água, hein. Dá para beber ainda não, velho? Dá não, dá não. Ô, louco, mano. Deveria beber, velho. Deve ter que achar rio, tem que achar rio. Não, tem que achar solda. Tem sniper, não tem sniper. Corda, corda, tem que pegar, hein. Vou para nascer, mas é rápido. Mira, está na cabeça aí, ó. Calma, eu preciso de sniper para a minha arma, velho. Precisa. 762-54R. É só mesmo. Você está com o mesmo sniper que eu, velho. Não, estou brincando, tá? 1, 2, 3, 4. Os 3 vai dar uma mamada no meu 1, 4, 3, 2, 3. Eles mamam qualquer um. 1, 2, 3, 4. Dá uma mamada no meu 1, 4, 3, 2, 1. Eles mamam qualquer um. Está tudo atrás, hein, velho. Vambora, vambora, vambora. Essa missão aí, eu tenho certeza que a gente vai perder tudo, velho. Vocês têm certeza que a gente vai nessa merda, né, velho. Nascer lá no outro lado do mar. Meu Deus do céu, velho. Isso é difícil de fazer, mano. A gente não está bem preparado. Bora fazer uma cama. Bora colocar uma cama aqui. Bora colocar uma cama. Que cama, né? Rush não, bicho. Bora, vamos embora. Aí, foi completada, foi completada. Cara aí, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Bora matar, bora matar. Isso aí, isso aí, o que a gente precisa? É poucas ideias. Vai, 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 cuidado, hein. Esse idiota lá na frente, está achando que é um rubro? Essa porra. É o herói que está pagando dinheiro. Deixa, bom que ele é o trouxa que vai dar a fake kill para nós. É, bom que ele vai nesse lado do lado do lado. Ele vai avisar quando está ruim a merda. Deixa, deixa aí, deixa aí. Eu estou ouvindo o rádio, estou ouvindo o rádio. Tem cara aqui, cara aí, o que é que ele está fugindo? Ele está atrás do muro azul, muro azul, muro azul. Mau, vai morrer. Mau, mau, mau. O cara vai estar esperando ele lá de doze, olha só. O cara está cheio de luz, Mau. Eu vou pelo outro lado, eu vou pelo outro lado aqui, eu vou pelo outro lado. Vem, tonão, vem, tonão, comigo. Calma, calma, calma. Vai, vai cercando, vai cercando. Vai ter cara aí, cuidado. Meu irmão, melhor dar uma parada do que perder a vida, hein. Ali na casa, está na casa, está na casa. Está na casa, ali na casa. Sonho, sonho. Matou, matou. Matei, matei, matei. Boa, boa, boa. Calma, calma. Se eu ver quem é aqui, eu mato. Boa, boa. Mas pegaram, pegaram o cara, pegaram o cara. Mas tinha um cara para cá, mano. Dezessete mil tapas, breola. O que ele tinha, o que ele tinha? Ele tem muita coisa, muita coisa. Peguei um colete. Ele está com dezessete mil, não. Dezessete mil reais? É. Bolsa aí, olha. Quem não tem bolsa, quem não tem bolsa. Jaqueta, pega tudo aí, pega isso aí, olha. Doze setenta. Como que é esse dinheiro? Deixa eu dar uma olhada, como é que é esse dinheiro? Esse dinheiro lá na safe, tem uns caras para você comprar, pô. Deixa eu dar uma olhadinha para ver como é que é. O que é que é, mano? Olhadinha, mano. Olhadinha, né? Vamos embora, vamos embora para a safe, então. É aqui para cima. Calma aí, deixa eu marcar. Calma aí, calma aí. Marquei a safe, marquei a safe. Oi, estou com um monte de bala aqui de 5.7. Alguém precisa? Vamos embora, vamos embora para a safe, que você compra a mira para a minha Snipe. Vamos embora. E lá talvez vem de machado essa parada que a gente precisa. Vamos lá, vamos lá. Eu estou com um capacete de guerra, velho. Não sei nem como coloca esse bagulho aí. Tem que botar, tem que tirar essa máscara. Não, não precisa de manhã. Ah, não, o seu é blindadão, cara. Olha para esse soldador, mano. Vamos embora, vamos embora daqui. Pegou tudo, pegou tudo. Vamos embora, vamos embora daqui. Chega, só seguir, só seguir, velho. Deve ter matado algum site ali. Mas ele deve ter pego tudo, tá ligado? Ele deve ter pegado tudo de bom, mano. Marcou os bagulho, marcou o bagulho. Marquei, marquei, vem, vem, vem. Olha os bichos aí no chão aí, vê se tem alguma coisa minha. Tem uma caixa. Cadê, 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 cadê? A caixa é onde você lute esse bagulho enquanto você ganha, pô. Mas como que abre? Como que abre? Tem que pegar a chave, deve estar com ele. Bloca. Ih, tá fechado. Será que ele não pegou a chave, mano? Ele deve ter pegado a chave quando ele caiu. Vamos, 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 velho, mano. Quem tem, Antônio, Antônio, pega aqui o trem. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver se o cara tá com a chave. Porque não tá aqui não, velho. Não, vê se tu gosta disso daí. Só quem fez a missão consegue abrir, mano. Vamos embora então, vamos embora daqui, vamos embora daqui. Ó, esse trajeto de ir embora é o mais difícil, porque fica camper pra caralho nesse lugar, velho. Então a gente tem que fazer um jeito de entrar nessa safe zone sem tomar tiro desses campers do caralho, velho. Vocês estão comigo, potadinho. Isso aqui é meu medo, velho, que você só traz desgraça, né, na moral. Vamos ver, vamos ver se vai dar certo. Tem um perto? Tá, 1.3 de lá, velho. Vambora. Bora, bora. Ih, aquela parada lá embaixo lá, será que a gente vai lá? Vamos embora, vamos embora, velho. Não, não, bora lá, eu preciso de um refrigerante, velho. Ah, não vai dar não, velho. Lá embaixo não vai ter nada não, na moral. É, nós vai tá... Lá na safe compra, lá na safe compra. Vambora. É, quero ver quem vai comprar, quero ter dinheiro. Ele tem dinheiro aí, 17 mil, porra. 17 mil? Isso é pouco. É pouco, você nunca jogou, eu sou trouxa. Ah, eu jogo todo dia. Vamos embora, vambora. Ó, o que é que vocês não andam pulando, que anda bem mais rápido. Na real, aperta a V é melhor. Ah, V é automático, é coisa de novo. V não corre. V não corre. É, mas deu um sprint uma vez que eu tentei. É, eu tô entendendo. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é base, isso aqui é base. É base, é base, é base. Pode invadir, pode invadir. Não dá pra invadir, não, dá pra invadir, não. Vaza, 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 vaza. Vai, vai, vai. Não dá pra invadir, não. Abre a porta aí, abre a porta, abre a porta aí. A porta aqui, a porta aqui, a porta aqui, ó. Sim, sim, mas não dá pra entrar. Não dá pra entrar, não dá pra entrar, mano. Vamos descobrir, vamos descobrir. É quantos dias tá, sim, mano? Eu não sei, vambora, vambora. Aê, eu vou voltar aí, seu trouxa. Vou pegar essa casa, hein. Bora comprar C4 ali na safe zone. Vambora lá, vambora, vambora, vambora. A gente volta nessa casa aqui. Alguém marca essa casa aí no mapa, alguém marca aí. Marca aí que depois a gente volta. Marquei, marquei, marquei. Falei alguém, falou, ficou uns três parados lá atrás. Vamos, mula, vambora. Morri de sede. Calma, a gente vai lá pra safe, lá cuega, tá perto. Tô com nove. Tá com o quê? Nove. Nove de sede. Mas e vida? Vida, sai. Ah, então... Será que esse munchai nem dá pra tomar? Não, é pra fazer cura. Isso aí, a tradução disso é veneno, porra. Tá doido? Ué, mano, tô fazendo o papo. Outra base ali, mano. Nossa, que base. Ela vai se construindo automaticamente, tá ligado? Ah, é outra que nem... Ah, essa aqui acho que é do próprio jogo, mano. Nem possível, velho. Por quê? Porque eu já vi essa base em outra coisa, velho. Pô, eu tô no mesmo serve, não sei. Aí, a gente tá chegando a 300 metros, hein, mano. Se prepara aí, que é aqui que ficam os campos, hein, tio. Se prepara, seu trouxa. Olha, aquela marcação vermelha tem que chegar. Vambora. Aquela marcação vermelha ali, eu acho que já é safe. Vambora ali, ó. Ali não, tem um trocinho vermelho aqui, ó. É só você que tá marcando. Aqui, burro. Marcando aqui o safe zone aqui, ó. Acho que aqui já é safe, já. Não, não é não. Ainda não, ainda não, ainda não. Fica esperto. Aí tá safe. Aê, safe zone, caralho. Tira a arma da mão. Tira a arma da mão, tira a arma da mão, porque aqui os caras metem bala na sua cabeça. Como? Ele atira em você e não acerta. Ele já tirou já, é só apertar o número da arma. Corre, passeio. Agora tem questão de compra o bagulho. Não, eu já marquei ali, não sei o trocinho, já marquei. Eu tô com o esquerdo, pode, Fabio, esquerdo? Melhor não, senão os caras vão achar safe zone e vai matar. Será que é que compra o bagulho, mano? Acho que é aqui, acho que é aqui, cheguei. Mano, aqui é uma safe, mano. Agora... Do quê? Deve ser coisa pra comprar. É, deve ser aqui mesmo, vamos ver. É, aqui, 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 esse cara aqui, mano. Aí, ó. Três de munição, onde? Ah, fala aí, irmão. Falso a língua nossa. E aí, mano. Ó, aqui vem de... Aí, mano, banca pra nós. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Banca pra nós, sim. O cara tá de AK, véi. O que é esse cara aqui, véi? É, irmão, tranquilo, irmão. É meu amigo, é meu amigo. É puxar, puxar, mano. Já vou. Hello, meu brother. Dois pique ispan. Pronto, dropei mais suco aí, pô. Cadê, cadê? Não, é meu amigo, pô. Mais coisa... Caralho, gasto dinheiro todo com suco, né, véi? Que é caro pra porra. 50 mil, uma cá, 50 mil, uma cá. Agora eu tenho 16 mil, pô. Tem um outro cara lá que vende arma também, mano. Tem um cara que vende arma. Calma, calma, calma. Arma a gente vai comprar não, véi. A gente precisa de fazer uma parada fazer base. Tem machada aqui, tem machada. Faz o seguinte, compra mais um suco pra cada um, pra ficar aliado de boa. Pra não dar merda. Eu tô com 40 aqui já, de sede. Então, tem que comprar essas paradas aí. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro, o que tem mais. Vamos lá, rapaziada, beleza? E aí, mano, tranquilo? Ó, vocês querem loot, velho? Nessa linha aqui, literalmente saindo da estrada aqui. Nessa estrada da zebra, matei uns bots lá. De boa, vou focar aí nessa sim, mano. Tá de boa, mano. Tá metendo louco. Tá metendo louco aí, tio. Ele quer que os caras matem, né? Tá metendo louco, mano. Mas sim, hoje não. Olha aqui, 5 mil machado, velho. Meu Deus. Oh, posso vender, posso vender. Posso vender. Se vender. Vendi. Nossa, ganhei 600 conto, calma. Vou vender isso aqui também. Pronto. De boa. Valeu, valeu, mano. Tô vendendo as paradas aqui. Pode crer, seu trouxa do parado. Eu tô vendendo as paradas aqui. Tô dando dinheiro, mano. Que isso, vai? Bande de guerrilheiro, mano. A casinha aí. Tem uma casinha pra trocar. Caralho. Quem é o Toyomamador aí? Quem é que me mama aí? Não, não é nós, não. Não é aqui, não. Não é aqui, não. Não, rapaz. Passa. Muito bom encontrar você. Quem é você, seus trouxones? Olha essa mochila que eu tô aqui, mano. Olha essa mochilinha aqui, ó. Aí, eu sim. Como tá sendo a vida, vozão? Fala aí pra nós. Ô, vozão, você morreu pra caralho ou nem morreu ainda? Acho que não morreu não, né? Rapaz, eu vou morrer as quatro vezes. Só que eu atirei no cara ali agora. Eu fui morto, fui morto. Pode crer. Pode que ele tá fazendo em campo e base, né, seu trouxa? Olha, tudo o negócio é tu. Lá na base militar, lá, se tu ficar, tem um... Ô, se consigo criar uma basezinha, não? Vamos fazer isso, uma base, mano? Eu só peguei foi arma. Só que eu preciso comprar machado e fazer as paradas, mano. Que isso, mas sem arma você não consegue fazer nada, pô. Tem que ter mesmo. É, eu quero comprar uma mira aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Cadê o 03? Deixa eu ver aqui, guys. Tá pedindo em conta que tá a mira. Cadê, cadê? Vamos dar umas paradas aqui também pra não sair. Cadê? Calma aí, só eu só ver uma mira aqui. Isso é interessante, hein, guys. A gente não sabia, ó. Dá pra guardar as paradas. Não sei se fiz onde. Você sai, faz loot e volta. Sai, faz loot e volta, tá ligado, mano? Não sei se tem como aumentar esse storage aqui, tá ligado? Interessante isso, mano. Gostei, mano. Não é coisa ruim, mas também não é boa. Às vezes o que é ruim não é bom. E o que é bom, às vezes nem muito ruim pra ficar boa, tá ligado? Já volto. Fica junto, fica junto. Vai dar ruim isso aqui na saída. Vambora, socorre, 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 socorre. Arruma na mão, arma na mão. Vambora, hein? A saída é bala, mano. Todo mundo caminhando. Exatamente. Cuidado de dar tiro no outro aí, hein? Vambora. Calma, me segue aqui, me segue. Cabeça verde aqui, ó. A parada tá pra cá, mano. Ó, vamos sair daqui de perto. Depois nós... Vem, vem. Separa não, russo, demônio. Ah, tá feca agora. Saiu, hein? Bora, bora, saiu, hein? Ó o cara aí na frente, aí na frente, aí na frente. Aonde? Não. Onde, porra? É uma abóbora. Esqueci que era o russo. A tomar na sua cara, demônio. Porra. Eu esqueci que era essa porra do russo, mano. Com essa cabeça de chibata do caralho. Vem, 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 vem. Puxa o bonde. Só vem, só vem. O que mais tem aqui é árvore. Vambora, tio. Ó, rio, rio. Ó, tem rio aí em dó. Rio. Rio pra beber água. Rio pra beber água. Boa, boa. Ó, ó. Vai que é salgado, quer. Ixi, não dá não. Vambora, vambora. Dá pra beber. Tem que pegar a paradinha pra encher de água. Vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. Para não, para não, para não. Vambora. Eu quero construir uma casa maneirinha pra gente poder, tá ligado? Dormir todo mundo junto aí, essa aquecer, mano. Não, não, mano. Ué, a casa é pequena. Não, não. Um quilômetro de distância da safe, velho. É aqui, ó. Essa reta aqui dá, ó. Nessa reta aqui, ó. É não, perto não. Aqui, aqui é melhor. Aqui, para de correr, mano. E a gente pegava aquele morrinho lá do outro lado, mano. Por aqui é melhor, mano. Mas aqui tem uma visão, ó. Aqui tem uma visão de lá. Tu tá ligado? É, mano. Faz aqui. Faz aqui no topo aqui, ó. Cadê o pessoal que vai cortar e vai transformar aí, ó. Já vai fazendo essa parada aí. Vai só cortar, hein. Vai lá, vai lá. Conta o chifre aqui, mano. Cadê o serrote? Me empresta o serrote já que você tá com os dois. Me empresta o serrote já que você vai cortar a parada. Não quer não? O cara falou que tem quatro caras aqui na rua. Calma, fica esperto. Quatro cara? Vai agachar pra não fazer barulho. Vai devagar, vai devagar, vai devagar. Cara, esse gás aqui a gente acabou de recrutar o KVN aqui, velho. Calma aí. Olha lá, 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 esquerda, 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 esquerda. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Esse pato é bote, mano. É quatro bote, é quatro bote. O cara é muito leio. Quatro cara no meio da rua, quatro cara no meio da rua ali. É, tô ligado. Calma, 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 doido. Você é louco? Dessa distância não dá não. Tô vendo, tô vendo. Mano, eles são... É bote, velho. Mas os caras são bons de mim. Eu sei, mas essa distância não dá, velho. Que é a arma que eu tô. Calma, calma. Não corre, não corre, não corre, não corre. Não corre, não corre, não corre, não corre, o idiota. Por que esse senhor tá correndo, mano? Fica dois de um lado, dois do outro, pô. Para de correr, demônio. Ó, tem bote perto. Tô chiando rádio, tá chiando rádio, ó. É porque é um bote, isso ali é bote, mano. Isso é bote. Eu sei, mula. Para de correr, senão eles vão te achar. Aqueles bichos lá matam rapidão, velho. Cada um pega um, velho. Vocês tão com a arma longa. Eu não tô, não. Eu tô. O mal tá, mas ele não sabe atirar. Ó, tem um na direita, cuidado, hein, mano. Se quiser eu atiro, se quiser eu atiro. Também. Bora, bora, uma. Um, dois. Eu acho que eu deito. Dá pra gente chegar mais perto. Também, eu deito outro. Mano, isso vai dar ruim, velho. Eu tô vendo que isso vai dar ruim, mano. Eu vou ficar muito puto, velho. Vou morrer pra bote. Aí vem um. Aí vem outro. Mais um ali. Caiu, caiu tudo, caiu tudo. Vambora, vambora. Caralho, achei que a gente ia morrer com esses trouxas. Cada um, o que que tem? Isso, aqui eu vou pegar só pra vender, velho. Pega aqui, pega aqui. Pega a roupa rasgada aqui. Pega a roupa rasgada aqui. Vambora, vambora, vambora lá em cima. Tô com as paradas aqui, martelo e prego. Vambora, vambora, vambora. Vambora, vambora, vambora. Vambora, gás. Os caras estavam lá pegando madeira, transformando as paradas. Agora eu tô com os produtos, mano. Agora eu vou ver se a gente consegue fazer a base, tá ligado? Deve ter que voltar lá na safe, mano. Pra pegar as paradas, velho. Vambora ali. Vambora construir essa parada. Vamos ver se vai dar, né, velho. Isso que é osso. Tá, por... Cara, é um cachorro, porra. Só que tava latindo, velho. É que nem vocês achando que vocês estavam roubando mal, velho. Não, porra, tá louco. Esse ladrão, não. Vocês já iam tomar bala. É isso. Cadê? Onde que tá as paradas pra te dar aí? Tem prego e martela. A madeira tá aqui, mano. A madeira tá aqui. Aonde? Manda pra mim, manda. Eu pensei que vocês estavam roubando mal, velho. Eu chamando os caras ali. Ó, tem uns caras roubando. Ó, calma aí, ó. Quem... Quem é... Quem é pra me montar aqui? Eu tô com prego e martelo. Essa placa que você fez é pra quê? Pra limpar o terreno. O uso não foi tomado? Ah, pra limpar o terreno aqui, né? Calma, calma. Ah, calma aí. Se eu limpar o terreno, eu vou limpar essas madeiras que tá no chão? Não, não, não. É pra, tipo assim, limpar o terreno. Tipo assim, marcar a casa. Ah, marcar a nossa base. Eu vou botar aqui, então. Aqui tá bom, né? É, aí tá bom. Eita porra, tá vermelhão aqui. Acho que é isso mesmo, né? Esse círculo aqui vai ser todo nosso. Calma aí. Vou botar aqui no meio das pedras, então, pra não atrapalhar. É aqui, é aqui. Eu vou botar, hein? Ó, pronto. Pode pôr. Agora é nessa área aqui. Agora, escuta. Quando a gente for construir a base, a base tem que tá em cima. Ah, entendi, entendi. Então, agora a gente vai pegar a fundação e botar em cima da placa, tá ligado? Ó, guys, é o seguinte, mano. Eu já consegui fazer tudo aqui, ó. Já fiz as paradas que precisa, ó. Vocês podem ver que a gente vai fazer isso daqui, ó. Scaf Bug Big, sei lá que que é isso. Só que faltar quatro pregos, mano. Os caras foram lá embaixo comprar, véi. Eu não tô acreditando. Quatro pregos, véi. Esse cara é muito prego. Olha, dá pra fazer isso daqui, mano. Já tô fazendo, já tô fazendo, já tô fazendo. Tu vai elevar ela o máximo que tu puder. Demorou, demorou. Aí depois a gente vai começar a pegar madeira pra caralho pra botar as paredes. Agora, calma aí. Sai daí, sai daí pra eu poder botar a parada. Calma aí, calma aí. Ai, tá muito isso aqui, véi. Sai daí, mula. Sai daí, mula. Calma aí, calma aí. Pode pôr aí, mano. Acho que vai ser aqui, vai ter que ser aqui, vai ter que ser aqui, tá? Ah, não dá ali por causa da pedra. Então a gente vai ter que fazer a construção. Calma, calma, calma. Aí, caralho. Essa é a base, tio. Agora é construir e volta, fi. A madeira, aquela madeira, todo dia que eu vim foi só pra isso. Caralho, miado. Agora tem que construir. Calma aí. Calma aí, vou botar a janela virada pra cá. Calma aí. Como é que eu faço pra subir ela, será, véi? Já consegui, já consegui, já. Pega, Chaurão. Escada, toma aqui, escada. Calma, eu botei aqui, eu botei aqui. Não sei como coloca isso. Aí, ó, pronto. Já botei aqui, olhando pra lá, tá ligado? Tá de boa. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Uma escada a gente bota depois. Cada a gente bota depois. Escada importante. Vamos focar aqui na parada, das paradas aqui. Tem que fazer a... Onde vai ficar a porta e o restante da parede. Me dá, me dá um machado. Agora eu vou botar a porta, guys. Vou botar a portinha aqui e deixar eles terminar as paradas, tá ligado? O restante, ó. Vou botar bem aqui, calma. Vou botar a parada importante, ó. Porta, 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 aí, ó. Aí, ó. A porta tem que ter porta pra entrar, aí, ó. Fechei na cara, fechei na cara. É, e tal. Aí eu não botei essa de senha, não, filho. Vai ter que ser... A gente vai ter que dar um jeito de botar alguma coisa aí. A gente tem que ter senha, sabe por quê? É o seguinte, a gente tem que ir lá na área militar. Numa área que não tem muito cara na... No servidor. Meu Deus, isso aí vai dar uma treta. A gente tem que pegar os equipamentos e matar os botes. Agora, em grupo, mata o bot. Saca? Aí pega capacete, armamento, mochila, equipa. Guys, é o seguinte, eu vou terminar o vídeo com vocês por aqui. Se vocês quiserem ver mais, a gente pode tentar terminar de fazer essa base, demorou? Ou fazer em outro lugar. Eu já aprendi como é que faz, demorou? Então, deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou e até o próximo vídeo. E fui, mano. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho